E aí pessoal, beleza mano? Então sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, ok? Bom, o tema do vídeo de hoje é sobre como desenhar o Simba, ok galera? Bom, no vídeo passado eu ensinei vocês a desenhar o Simba filhote, ok? Mas nesse vídeo eu vou estar ensinando a desenhar o Simba adulto, ok galera? Bom, porque eu resolvi fazer esse vídeo com o tema de Rei Leão de novo, o Simba de novo Bom, é porque lançou esse novo Rei Leão aí, né? O live action E tá todo mundo gostando, né? De ver conteúdo sobre o Rei Leão, galera E bom, é isso que eu vou trazer pra vocês hoje Vou trazer um vídeo sobre o Simba, sobre como desenhar o Simba passo a passo, ok? Espero que vocês aprendam a desenhar E já vai se inscrevendo no canal e dando um like para mais vídeos, ok galera? E roda a vinheta! Bom, para fazer o seu desenho, você vai precisar de uma folha de cardeno E você vai apoiar sobre alguma coisa E para começar a fazer o desenho, você vai fazer um círculo bem grande no meio da folha Não precisa ser um círculo perfeito, pois é só um esboço Pronto! Agora, você irá no meio do círculo e vai fazer uma linha vertical meio caída Não é pra ser reta, galera Bom, feito isso, você vai fazer outra linha Porém, uma linha horizontal um pouco acima da metade do círculo, ok? E meia caída também Bom, feito isso, você vai fazer outro círculo abaixo da linha horizontal que nós acabamos de fazer Depois, você vai fazer uma curva para fazer o esboço da orelha do Simba Feito isso, agora você vai fazer duas linhas Uma em pé e outra meio daitada para fazer o nariz do Simba E depois, você irá contornar dando forma ao nariz do Simba E vai fazer uma linha bem no meio do nariz do Simba em seguida Bom, depois você vai fazer uma linha no começo do nariz do Simba Para fazer a boca do Simba E você vai fazer uma linha meio uniformado de V Para demonstrar que o Simba está sorrindo bem alegre E você vai fazer outra curvinha para fechar a boca dele Feito isso, você irá preencher a boca do Simba com as presas em formato de triângulo e a língua Logo após, você vai fazer a linha para baixo para fazer o queixo do Simba, ok? E você vai completar essa linha O queixo está pronto Agora, no lado do queixo, você vai fazer umas mexinhas de pelo, ok? Para fazer o rosto do Simba Depois, você vai fazer o esboço do olho do Simba, ok? Com a sobrancelha e o contorno do olho do Simba, ok galera? Feito isso, você vai preencher a outra parte do rosto do Simba E você vai fazer o olho lento E você vai fazer o outro olho E o esboço da mesma forma que você fez do lado direito Então, você vai fazer as bolinhas do olho do Simba, ok? Direito do olho dele Eu não sei como se chamam essas bolinhas Mas você vai desenhar isso Depois, para fazer a juba do Simba, é bem interessante Bom, para fazer a juba do Simba é um pouco complicado Creio que muitas pessoas vão ter dificuldades Mas você vai ter que fazer tipo um formato de V No meio da linha vertical que nós fizemos, ok? E vai preencher o rosto do Simba com a juba Feito tudo isso, para finalizar é só você fazer a orelha do Simba E apagar todo o esboço que você fez Feito isso, você vai colorir Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal, meta o dedo desse like Para que eu possa fazer mais desenhos E deixem aí nos comentários os desenhos que vocês querem que eu faça Obrigado, um abraço e tchau, tchau